Olá, meus amores! Vamos de mais um reactzinho pra vocês hoje. Hoje vamos de Taos. Só sons tops aí, né? Rap do Majin Buu, Dragon Ball Z. E vamos lá pro nosso react de hoje. Ô, caramba! Trazendo pra vocês. Buu, sei que te assusto. Buu, você já me conhece. Made in Buu. Sou um demônio sem medo algum. Impiedosos, tenho nada em comum. Não importa se são muitos contra um. Alguém pra me vencer não tem nenhum. Em qualquer forma eu boto medo em Goku. Superível, Fat ou Kid. Buu! Sou pura maldade, só olha pra mim. Se vou acabar com todos, a resposta é sim. É o fim. Pra quem? Para todos, Kaioshins. Não vai sobrar ninguém, nem mesmo Saiyajins. Destruo planetas com apenas uma mão. Eu faço terror, só pra minha diversão. Melhor teleportar para outra dimensão. Eu sou indestrutivo, você não vence. Não! Ei, eu posso te absorver. Ver, não tem limites no meu poder. Não! Buu, sei que te assusto. Buu! Made in Buu. Ei, eu posso te absorver. Ver, não tem limites no meu poder. Não! Buu, sei que te assusto. Buu! Made in Buu! Eu voltei, após milhares de anos. Pelo mago Babidi, mas sou fora dos seus planos. Insano! Eu acabo com os humanos. Subestimar o meu poder foi o seu maior engano. O que você prefere? Bala ou doce ou chocolate? Distorvendo ou não? Como quer que eu te mate? Não sabe? Então deixa pra quem sabe. Fazer destruição? É a minha arte, sem limitações. Em várias versões. Vejo o seu medo nas minhas transformações. Abro dimensões. Destruo constelações. Mesmo no espaço sobrevivo a explosões. Imprevisível. 100% terrível. Para eu morrer. Tem que fazer o impossível. Ficou muito show a música. Gostei. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá muito top! Galera, uma curiosidade sobre os meus gostos, né? Pra quem também... Ninguém perguntou, mas eu vou falar. Tem uma coisa que eu gosto muito nas músicas, às vezes mais do que a letra, é justamente os toques, eu não sei, os instrumentos utilizados pra fazer a música. É por isso que eu gosto muito de música clássica. Eu já falei pra vocês aqui em outros vídeos que eu não sou nem um pouco conhecedora da arte musical, gente. Então, assim, eu sou ignorante mesmo, no sentido total da coisa, porque eu não sei diferenciar trap, rap, né? Então, tipo assim, eu sei que tem vários estilos, mas, assim, o que faz eu gostar de uma música é justamente o som por detrás da letra, né? Que, vamos dizer assim, que são os instrumentos utilizados. Por isso que, na verdade, por exemplo, quando eu gosto de rock, né? Tem uns de rock que eu gosto, que eu gosto mais do som da guitarra do que da música inteira. Às vezes é um trechinho, assim, de segundos que faz com que eu goste da música toda só por causa daquele trechinho ali, né? Que vai tocar ali um instrumento específico. Gosto muito de sax, o som do sax, eu acho muito top. E essa parte, né, que é, como é que eu posso dizer, é mais... Ah, eu não sei a palavra pra isso. Mas, enfim, tem esse lado mais técnico, eu não sei se eu posso falar isso, tecnológico. Não é um instrumento específico, mas é como se fosse uma mixagem. Tem uma palavra específica pra isso, mas eu realmente não tô lembrando, não me vem na cabeça agora. Mas, assim, eu gostei muito da música justamente por causa desse trecho específico, desse toquinho. Que eu acho que combinou com tudo, né? Combinou com o ritmo, combinou com a letra. Combinou com a voz, né? E é isso que fez com que eu gostasse, de fato, aí, da música. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês também tenham gostado. Se não gostou, aproveita e comenta aí um pouquinho. Eu sempre, na medida do possível, tô respondendo aí os comentários de vocês. Claro que vocês podem ficar à vontade pra indicar. Fiquem à vontade pra indicar qualquer coisa, gente. Só não vou reagir se tiver problemas com direitos autorais. Beleza? E não esquece de se inscrever também no canal pra tá dando aquela forcinha. Beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.